Eu tava tranquilo na minha casa, olhando nos comentários dos meus vídeos quando de repente poderia disputar com o Figuritano. Figuritano? Quem que é Figuritano? Eu não faço ideia de... Oxi. O Figuritano é muito melhor que você no bafão. Oxi. Deixa eu continuar lendo aqui os comentários. Figuritano. 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 Alô? Alô, aqui é o Figuritano. Você finge que não vê os meus desafios. Eu quero te enfrentar no bafão. Tá todo mundo falando que você é o rei do bafão, sendo que na verdade sou eu. Parece que meu número vazou de novo. Só mais um rei pequeno e enche a minha paciência. Mas quem que será que deve ser esse tal figuritano, hein? Caramba, ele parece ter um canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos. Deixa eu ver isso. Já verei várias coisas difíceis no bafão. Como moedas, um apagador. Agora vou tentar o desafio ainda mais difícil. Eu vou tentar operar um miojo. Vou colocar o miojo aqui, colocar a técnica secreta em prática e explodir a mão. Esse figurito realmente parece ser muito bom. Mas pelo que eu tô vendo, ele mora em outra cidade. Esse confronto nunca vai acontecer. Ai, deixa eu pensar em umas ideias de vídeo pra poder gravar. Oxi. Bater campainha? Quem será que tá batendo campainha essa? Como se for uma desculpa agora? Você vai fingir que você não tá vendo todo mundo falando pra nós se enfrentarmos? Você que é esse tal figurítalo que todo mundo tá comentando que é melhor do que eu no bafão? Que me passou um trote agora mais cedo? Um trote não. Eu acho que eu sou melhor do que você. Ha! Luiz Bafo Bafo? Ele é um cara fraco. Luiz Bafo Bafo realmente é um cara do passado. Eu já apelei ele várias vezes. Mas... O que você tá fazendo na minha casa? Você invadiu minha propriedade. Você é maluco, velho? Se você realmente quer ser o rei do bafão, primeiro você tem que passar por mim. Isso não vai ser difícil. Eu vou te rapelar. Estava travada a maior batalha de bafo de toda a história do YouTube. Renaldinho versus figurita logo. Vou começar com a minha especialidade. Vou colocar cinco montinhos de cinco. Quem virar mais montinhos completos, vence. Pode ser, Renaldinho. Dependente do desafio, eu vou ganhar de você. Você é um convidado? Pode começar. Tudo bem, então. Vamos lá. Um montinho. Ah, nada demais. Dois montinhos. Ah, nada demais. Eu também já fiz. Eu também já virei três. Como assim? Eu sabia que ele ia virar tudo. Nada demais. A última. Quatro pontos. Você não pode errar, Renaldinho. Eu nunca errei. Já você errou quando veio pra minha casa. Primeiro monte. Um, dois, três, quatro. Isso. Ele também errou. Agora vamos ter que começar tudo de novo. E dessa vez, eu não vou errar. Deixei um. E esse um? Vai ser um montinho que vai fazer você bem. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Você sabe por onde é a saída. É logo ali. Pode ir embora. Você perdeu. Vou embora coisa nenhuma. Você fez do seu modo. Agora tem que ser a quantidade. Aposto que você não vira nem cem figurinhas. Isso é o que veremos. Tô interrompendo esse vídeo pra mostrar pra vocês a minha linha de mochilas do Renaldinho. Fê. Voltar com o vídeo. Vou começar devagar. As mesmas cinco figurinhas que a gente tava virando ali agora, pra mim é fácil. Vai e supera. Já que você virou cinco figurinhas, eu vou virar o dobro. Isso pra mim é tranquilo demais. Tudo bem. Fim de... Figurinhas agora. O dobro do título virou. Pra mostrar que eu sou bom ao fazer igual o Ronaldo de Gaúcho. Jogador caro. Não olha pra bola. Ai, ai, ai. Então agora não vai ser nem o dobro. Vai ser cinquenta figurinhas. Cinquenta é muito fácil. Muito bem. Agora o jogo vira brincadeira de gente grande. Sem figurinhas. Sem figurinhas. Agora estamos no meu território. Duzentas figurinhas. Já que ele virou cem, eu vou virar o dobro. E pra fazer isso, eu tenho que tirar a minha aliança. Que essa é minha técnica secreta. Duzentas. Agora eu quero ver, Renaldinho. Consegue? É, 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 eu, 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 eu vou quatrocentas. Eu vou, eu vou quatrocentas. É muita figurinha. Mas eu acho que eu consigo virar. É uma ditativa só. Três. Dois. Um. Eu bati em cima da figurinha sem querer. Não. Me dá aqui. Perdoa sua chance, Renaldinho. Agora é comigo, quatrocentas. Fiquei sabendo que meus patos estão aqui batendo bapho. Eu vou mostrar pra eles quem é o verdadeiro rei do bapho. Quatrocentas figurinhas. É, pensando bem. Acho que minha mãe tá me ligando. Alô, mãe? Tô indo pra copa. Já acabou? Ah. Tá. Você teve sorte. Você venceu. Um ponto pra você, um ponto pra mim. Mas agora, quero ver se você sabe bater tapão com o pé. Com o pé? Seis figurinhas. Pode começar. Como que eu faço isso? Se você quer se tornar o rei do bapho de verdade, tem que saber bater tapão de todas as formas. Tem o pé. Isso é impossível. Quem que bate com o bapho com o pé? Veja. E aprenda. Três, dois, um. E? Aprendeu agora como é que se faz? Mas não vai ficar assim, não. Tá dois a um pra você, mas agora é do meu jeito. Quem conseguir jogar a figurinha mais longe, vence. Nós dois vamos bater figurinha daqui. E a figurinha que for mais longe, vence. Vamos lá, hein? Vou mandar essa figurinha pra lua. Três, dois, um. Deixa eu colocar a fita aqui. Pra gente saber exatamente onde a minha parou. É assim que faz, Rinaldinho? Eu acho que eu ganhei. Eu acho que a minha foi bem mais longe do que a sua. Esse desafio eu venci. Dois a dois. Agora, vamos por tudo ou nada. Eu vou casar cinco figurinhas. E você também vai casar cinco figurinhas. Além de quem vencer e ganhar as figurinhas do outro, quem virá primeiro é o grande campeão. Combinado. Boa, então. Pra deixar tudo mais interessante, eu vou casar aqui, ó. A lendária do Cristiano Ronaldo. Então eu vou casar a figurinha do Neymar e a do Messi. Quem ganha agora é o novo rei do bafão. Em par. O Simba virou tudo. Não pode ser. O Simba rapelou a gente. O Simba é o novo rei do bafo. Anos de treinamento. E finalmente parece que alguém realmente me superou. Eu só não pensei que fosse o Simba. Eu não acredito que eu viajei mil e quinhentos quilômetros pra perder pra um cachorro. Mas isso não vai ficar assim. Se vocês quiserem ver uma revanche nossa com o Simba, se inscreve no canal pra vocês acompanharem. E o meu canal também está na descrição pra vocês conhecerem.